Cine Clube Oferecimento Henri Mataraço Como é bom poder contar com quem entende de decoração CYB 850 Rede Globo, São Paulo Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação Apenas o tempo necessário para você despertar para um novo dia Uma nova vida Logo estaremos juntos novamente 6h30 Telecurso Segundo Grau 7h Bom Dia Brasil 7h Bom Dia São Paulo 8h Show da Xuxa Meio de 25 SPTV Primeira Edição Meio de 40 Globo Esporte 1h Jornal Hoje 1h30 Vale A Pena Ver De Novo Gabriela 2h20 Festival de Férias Vendaval na Jamaica 4h20 Sessão Aventura Guerra dos Sexos 5h20 Sessão Comédia Primo Cruzado 5h50 Vida Nova 6h40 Bebê a Bordo 7h45 SPTV Segunda Edição 8h Jornal Nacional 8h30 Vale Tudo 9h30 Temperatura Máxima Comando para Matar 11h30 SPTV Terceira Edição 11h35 Jornal da Globo 6h30 Globo Economia Meia Noite 10 Campeões de Bilheteria Vila Ocaugível Sessão Bo đã 2h30 9h35 New mil على 6h35 Jornal da Globo 9h36 Jornal da Globo 6h39 Jornal da Globo Jornal da Globo Jornal da Globo